Jesus, estou ficando velho em ver teu Evangelho Pelas mãos de um povo que se diz, tem um povo e que não vive em suma, o que a Bíblia diz Jesus, estou angustiado ao ver que o pecado que percorre as ruas Entrou em templos, assentou-se em cúlpitos, fez o que bem quis E antes que a chão se apague, antes que a luz escureça Antes que o grito se cale, antes que eu perca a cabeça Vem por clemência, tomar providência Porque minha fé dá pra lá de cião Vem por bondade, sem far a maldade Tanto jogo que existe entre os poucos cristãos E antes que a luz escureça Antes que a chão se apague, antes que a luz escureça Antes que o grito se cale, antes que eu perca a cabeça Vem por clemência, tomar providência Porque minha fé dá pra lá de cião Vem por bondade, sem far a maldade Tanto jogo que existe entre os poucos cristãos Vem por clemência, tomar providência Porque minha fé dá pra lá de cião Vem por bondade, sem far a maldade Vem por bondade, sem far a maldade Vem por bondade, sem far a maldade Vem por bondade, sem far a maldade